Em Governador Valadares, a chuva foi acompanhada de fortes ventos que causaram estragos na cidade. Aí, motocicleta de... Ué, ventania que deu, rapaz? Uma pessoa falou pra mim que deu vento mais de 120 por hora, que conversa é essa? Hein, ô diretor? Você viu falar isso? 120? O rapaz mandou essa mensagem, falei, onde você calculou isso? Ele falou que tava escrito no celular dele, falei, ó... Olha lá, a ventania bagunçando tudo aí. Em um condomínio no bairro Vale Verde, os ventos derrubaram motos, muros, partes de telhados e calhas residenciais, né? Não há relatos de feridos, apenas danos materiais. Graças a Deus, né? Dano material a gente consegue recuperar, né? Situação complicada também foi na 259, sentido ao distrito de Santo Antônio do Pontal. Meus amigos estavam voltando de lá ontem, né? E disseram, né? A pista, ela ficou interditada pelos veículos aí, né? Os condutores não conseguiam avançar na 259, né? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Defesa Civil de Governador Valadares informa que ontem choveu em torno de 25 milímetros em alguns pontos da cidade, né? A instituição destaca que, em comparação com os últimos anos, neste mesmo período, as chuvas estão caindo em menor quantidade, né? Até o momento, não houve registro de vítimas e o Rio Doce encontra-se bem abaixo do padrão para este período, né? O Rio é sempre uma preocupação quando vai chegando dezembro, início de janeiro, misericórdia, né? É misericórdia, né? É uma preocupação que a gente tem, né? E aí